Olá, Paz e Senhora! Eu sou a Pregadora Tia Lu e você está aqui no nosso canal do YouTube e também pode me seguir nas outras redes sociais que vai aparecer em alguma parte deste vídeo. Hoje eu quero trazer para você como fazer o passo a passo de uma linda princesa. Vocês vão poder usar ela em uma festa infantil ou até mesmo no congresso, quando a gente coloca o tema príncipe e princesa, tá bom? Então vamos aprender o passo a passo. Esse vídeo é super rápido e muito simples de fazer, ok? O molde já está aqui disponível na comunidade do nosso canal ou você também vai encontrar na página do Facebook Tia Lu Ministério Infantil. Primeira coisa, você vai cortar o seu molde. Você vai separar o vestido. Agora você tem, então, o cabelo, né? Eu vou tirar daqui os bracinhos, tá bom? O outro E o rostinho, desde o pescoço até aqui a parte da franja. Então, aqui está o cabelo, os dois bracinhos, o rostinho e o vestido. A parte da coroa, eu acabei cortando a parte de baixo, ficou ali no cabelinho, né? Então, eu só vou cortar essa parte aqui de cima. Na hora que eu for riscar no meu molde, eu coloco os dois e risco, tá bom? Vai ficar assim. Então, aqui eu já tenho todo o molde separado. Eu vou começar pelo cabelo, tá? Vou pegar o meu palito de churrasco, que está aqui. E a mesma coisa que eu fizer no cabelo, eu vou fazer com o restante do molde, tá bom? Então, não tem segredo. Aqui, o cabelo, eu vou passar aqui. Aqui, ó, eu desço reto nesse pedacinho aqui do braço, tá? Porque o bracinho eu coloco em cima depois, tá? E aqui, ele é vazado. Então... Porque aqui dentro vem o roxinho, tá? Então, vocês vão entender agora isso. Com o ferro de solda, eu vou passar nele todinho, tá bom? Com o ferro de solda, eu vou passar nele todo. O ferro tem que estar bem quente, tá? E se sair essa fumacinha que vocês estão vendo, não tem nada, tá? Não tem problema nenhum. Agora que eu passei o ferro de solda todo nele, eu vou tirar. Quem já acompanha o canal sabe como que é, né? Mas se você é novo no canal, é assim que fica, olha. 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 Tá vendo? Agora, eu vou fazer o roxinho e vai vir aqui dentro, olha. Então, da mesma forma que eu fiz o cabelo, eu risquei com o palito, né? No EVA, eu vou estar fazendo com esse roxinho. Eu vou colocar em um pedaço, né? Do meu EVA. E vou estar arriscando ele e cortando com o ferro de solda, tá? Como aqui o cabelo, aqui já está vazado, né? Olha. Aqui eu posso passar reto, tá bom? Fica mais fácil ainda. Mais perto. Pra vocês verem. Tchau, tchau. Então, o cabelinho vai ficar assim, tá bom? Agora, vamos fazer a roupinha. Então, a roupinha eu escolhi nesse tom aqui, tá? Hoje a minha filha está aqui no nosso espaço, visitando a gente, a gente faz as nossas gravações. Fala um oi aí, Bia, pro pessoal. Oi! Você vai ter que falar mais alto, Bia. Posso gritar? Não. Oi, gente! Então, aqui eu fiz uma marcação, vou colocar mais perto, olha, com o meu palito, porque aqui eu vou passar o ferro de solda, mas eu não vou vazar ele, tá? Eu vou passar bem de leve. Deixa eu arrumar aqui a posição. Como eu falei, né? Aí, no vestido, eu vou passar só de leve o ferro, pra fazer umas marcações. Aqui eu vou cortar os bracinhos dela, tá bom? E o outro. E agora, eu vou cortar a coroa, que eu já risquei aqui no meu molde. O glitter, eu coloco pra baixo. E passo o ferro de solda normal, tá? Porque teve gente que mandou mensagem no meu WhatsApp, perguntando se poderia usar o ferro de solda no glitter. Pode sim. Eu tenho uma novidade pra vocês, que eu vou postar no próximo vídeo já, hoje ainda, tá bom? Então, fica atento, ativa o sininho de notificações, porque vocês vão amar fazer essa aqui em surpresa comigo. Vou ensinar uma coisinha muito fácil pra vocês. Olha, ficou aqui a nossa coroa. Agora, eu pego todas as partes e vou montar aqui o rostinho pra ver se tá tudo certinho, antes de começar a colar. Se tem alguma coisa que eu preciso mudar, alguma coisa que eu preciso aumentar, porque, às vezes, no desenho, a gente ainda precisa melhorar ele, né? Então, ó, essa parte vai vir aqui embaixo, tá bom? Do vestidinho, ou aqui em cima, olha. Aí, você escolhe o jeito que vocês preferem, tá? E os bracinhos dela, aqui. Vou colocar esse pra cá, esse outro pra cá. Um em cima do outro, olha. E assim ficou a nossa princesa. Então, agora, eu vou colar ela. Pode ser em um disco, né? Como eu costumo usar nos meus EVA, assim, o tom que você quiser, pra poder destacar a roupa, tá? Ou você cola em uma folha normal de EVA e corta em volta, tá bom? Então, agora, eu vou colar e já mostro pra vocês como que ficou. A Minha Princesa. A coroa, vocês podem colocar aqui no meio, do ladinho, do jeitinho que vocês desejarem, tá bom? Eu vou colocar a minha aqui. E essa caneta, eu uso ela pra fazer o olhinho, tá? E a boquinha também. Se você tiver uma moeda, você usa uma moeda, como eu já ensinei. Ou senão, você pode fazer assim no olho mesmo. Tá bom? E assim ficou.